Mesclic aqui sério, meti um mesclic sério aqui, vai ter nego me xingando Eu fui apertar pra gravar e coloquei iniciar transmissão, então vai todo mundo receber um e-mailzinho lá Patif está em live Se tu clicar rápido pra cancelar, eu acho que... Olha o cara campeonando lá, pessoal, se liga, na esquerda Ai, que desmoke, cara, eu que preciso desmoke Se desmoke ainda não, pô, só no braço Oh, aqui é o primeiro lá, eu dominei full smoke, filha Caralho, veio mais um Tô pegando, tô pegando Dado que na esquerda tem um cara cuidando, hein É bom, tem, né, no buracinho da esquerda É, eu acho que a smoke ajuda, viu, mano, mas tudo bem Nossa Não entrou Ouch Ah, é sério que eu corri na granada, mano, eu sou um estúpido Puta de pariu Mano, eu corri em cima da granada, meu deeeiiz Que isso? Caralho, mano Mano, eu tô deitado na sala da direita, tô deitado Ô, tá muito frequente esse negócio pra mim Parar de tirar antes da hora, mano Não me acostumei Ah, o maluco tá lá no cantinho da sala, é... Mano, eu morri pra um cara que chama Maguila, velho Oxi, vai vacilando com o Maguila pra ver se ele não te mata, né Mas é o gorila? Essa é a STG em 44 O Maguila, não, o Maguila tá dando O gorila também Nossa Só porque esses maluco aí, eles são bons Embaixo da janela, mano Entrei, já matei dois, tô pegando, preciso ajuda Beca, beca Eu matei três, matei três Estão com três a menos Estão com três a menos Nossa, você na cabeça não vai Ah, morri Ah, esse stun me deixa muito lento, velho Ah, o stun é uma merda, tu tem que usar o... a classe Armored Ah, tem três lá de novo, mano Tô louco, Tris Eu tô... eu tô rushando uma de shot, cara A hora que acaba incendiário, eu paro de matar, mas eu mato e levo o menino também Só no hipfire Meu Deus, tem muito cara, tem muito cara ainda Boa É nóis, pegamos Caralho, eu morri pra caralho nessa porra Nem diz quantas mortes Ah, o cara nem na casa lá Dois na da casa ainda Trouxa Salvei nosso amigo aí Puta, agora é preciso dar smoke, é, eu vou precisar trocar, eu tô sem smoke Ó, eu vou lançar smoke, ó, uma Eita porra Eu comecei já dando umas marteladinhas, mano É, o Airborne Peguei os dois snipers já Duas, três, três marteladas aqui Marmelada de banana Smocado Vai, 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 vai Ó, o cara tentando rushar nós aqui, mano Boquei Ah, tô de smoke Ah, que merda, velho Eu acho que eu smokei mal, viu Não foi por nada, não Ó, o cara achou, o cara achou por baixo aí Só continua, mano, só continua Tá smokado Vai lá, vai lá Caralho Ah, mas os caras tão granadando horrores ali, vai, vai, vai Alguém tá smoke comigo? Tem que ter um, tem que ter um perk aí de... Pega aí, ô Pedro, smoke também, mano Porra Não Vai, caralho, Pedro, me ajuda Mano, eu tenho que mandar um smoke aí, velho Mano, eu tenho que mandar um smoke aí, velho É, eu tenho que ter um sniper na direita Eu tenho que ter um sniper na direita Eu tenho que ter um sniper na direita Tô de cover Ah, meu Deus, velho Eu sou um idiota, na moral Vai, 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 vai Já nem é martelado Alguém tem que focar no sniper da esquerda, mano É Eu tô cuidando da esquerda Eu tô construindo, eu tô construindo Preciso de smoke Preciso de smoke, tem um cara em cima de mim Tem um cara em cima de mim Constrói aí que eu tô... Tá subindo, tá subindo Ah, caralho Vamo aí, vamo aí, vamo aí, vamo aí Smoke, smoke, smoke Ok Ah, smokei a bunda do Pedro Porra, Pedro É a bunda? Tem que ter minha bunda, mano Minha bunda é grande Vai lá, mano Eu tô cuidando da esquerda, velho Alguém tem que cuidar da direita Eu tô cuidando da direita e do meio Ah, não morre, não Ah, eu erro as smoke, mano Eu sou um idiota jogando isso aqui Eu sou um mongo, velho Na moral Ô, alguém ajuda eu pra te fazer smocar então, velho É, pra te ajudar Tô smocando toda vez, mano Mas tá foda Ó o cara rushando Mano Eu fiz uma sequência de, sei lá Uns 12 kills de sniper ali, velho Mano, a gente tem mais smoke Não adianta ficar atrás Ai, mano Caraca, velho Meu Deus É, eles tão só dando tiro pra frente Então não, não Dá pra ver É, é o Airborne É, mas dois matelados Dois matelados Airborne Airborne E a granada de smoke Vai de e é qual? Ei Ei Smoke, smoke, smoke Os caras O Maguila aí é um... Deus de sniper Eu vou lançar smoke lá na frente neles, mano É, eu já tentei, mas não adianta não Vai, 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 vai Você, você, você Vai, vai, vai Foi, 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 foi Já vou tirar smoke já É, agora É, agora Filha da puta O Maguila ta aqui do lado Olha esse maluco velho É, ele tá vindo Ele tá vindo É, ele tá vindo Eles nem construíram ainda, mano Aproveita Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai Vai, vai, vai Vai Abri. Tô dentro, vou plantar. Dá cover. Dá cover, dá cover. Plantei. Plantei, plantei, plantei. Os caras não sabem que eu tô aqui. Vai, vai, mata os caras, mata os caras que eu plantei. Estão com vários a menos, mano. Plantou, plantou. Estão defusando, estão defusando. Estão defusando, alguém precisa dar cover. Só os caras com as bazookas. Estão defusando, agora. Estão defusando. Essa parte é a mais difícil, eu acho, porque tipo... O bagulho reseta, tá ligado? Nossa, eu não sei como é que eu tô vivo ainda. É, essa parte aqui é foda mesmo. Mas o final eu acho mais difícil, mano. Aquele último trecho de empurrar o tanque lá é desgraçante, velho. Mano, acho que esses caras é mongoloide, não é possível. Já era, explodiu. Vambora. Mano, eu matei uns 15 aqui. Dentro do trem. Ah, agora me mataram. Perdido na casinha, vambora. Vai, vai, vai. Mano, essa foi muito rápida, mano. Nós pegamos essa muito rápida. Essa foi rápida. Olha as costas, olha as costas. Dentro da igreja, dentro da... Bem nas costas. Costas? Tem, tem. Tem nas costas e tem no... 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 Peguei. Tem um na esquerda, hein. Peguei. Ah, carai. Esse cara, ele não tinha aparecido antes. Ah, meu Deus. Carai. Escaracolaram no tanque aí, mano. Nossa, o Magnet é insuportável, hein. Ah, na frente do tanque aí tem. Matei o da frente do tanque. Boa. Mantém, mantém, mantém. Escarrega esses tanques, ok. Destruirem eles. Eu tô cuidando da parte da esquerda, hein. E eu tô avançado aqui. Atrás da cabana. Atrás da cabana tem vários. Tem uns snipers agora. Eles acabaram de spawnar, tá todo mundo junto lá dentro. Ah, bota. Você tem a cabeça de morrer. Mano, o maluco nasceu. Olha o stereo aí. Sozinho. Mano, joga smoke lá que a gente termina já. É, tem que ser smoke. Eu tô sem smoke agora. Caralho, esse cara é imortal. Maguila tá de... Mano, mira a granada na igreja que leva dois, velho. Smoke aí, smoke aí. Me, 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 me. É agora, é agora, é agora. Vem porra, só vem porra. Vamo, vamo, vamo. Vem porra, vem porra. Tô cuidando da igreja aqui, ó. Ah, atrás do tanque, atrás do tanque, atrás do tanque, atrás do tanque tem um cara. Bota só um pouquinho, mano. Matei, matei, matei. Pega, tem um caracolado no tanque na frente. Tem um caracolado no tanque na frente. Ai, caralho. Puta, vai poder entregar agora. É óbvio que eu ia morrer por uma granada. O que é? Vem porra. Você não confia? Ó, esse cara é a deus. Esse aí, o Maguila, mano. Meu deus, mama. Esse... Porque ele é um gorilo. Joga bem. Puxa vida, imagina Ó, eles tão fazendo aquilo lá, de ficar lá no flingue lá de machinista Esses botes, ó caralho É só esmocar, pô, é só esmocar Caralho Tem na trincheira na direita também Peguei um, tem mais um Tem que ir todo mundo junto, mano Ó, mais uma Uma guila morta, tô empurrando, tô empurrando Ah, mano, olha esse cara de bazuca, velho Trincheira da direita tá aqui Tudo morto, vambora Vai com a smoke aí, smoke aí de novo, smoke aí de novo Só vai, só vai, ganhou Eita, que vitória, hein, mano Boa Nossa, que estompe, meu deus Agora defender Não, defender nós ganhamos já, caralho Não, essa é outra, filho Tá doido, é que o mapa é melhor Agora tem a defesa também Vamos mudar de novo